Prefeito Zé do Rádio, para falar sobre esse momento importante e interessante para a cidade, que é a corrida rústica da cidade, em comemoração aos 89 anos aqui na cidade de Ituba. Bom dia, prefeito. E aí, parabéns pelo seu trabalho que você tem feito aqui, pela sua administração. Fale um pouco sobre esse evento aqui em comemoração aos 89 anos da cidade de Ituba. Bom dia. Bom dia, Carleto. Bom dia a todos os ouvintes que aqui estão presentes neste dia. Este dia é maravilhoso. Hoje são 21 de janeiro de 2024. Na quarta-feira, nós tivemos aqui o hasteamento das bandeiras. Aqui de frente, a prefeitura, que foi reestruturada de uma forma geral. À noite, tivemos a abertura do campeonato de futebol de salão, que realmente está bombando uma cidade. A torcida em peso em todos os jogos, a torcida se fazendo presente. Como era no dia de quarta-feira, o secretário Douglas de Cultura, Esporte e Lazer transferiu a corrida, a 34ª corrida rústica aqui da nossa cidade, que já é tradição no aniversário da cidade, para o dia de hoje. Então, daqui a pouco estão chegando os corredores, já chegaram algumas corredoras. Mas é assim, o esporte sempre está presente na minha gestão, como também esteve presente em outras gestões. E é isso aí. Esporte é vida, esporte é lazer. Estamos aqui neste domínio para prestigiar mais este evento. Pois é, prefeito. Itiúba, 89 anos. Eu que sou praticamente natural de Itiúba, sei o quanto é importante o esporte e o quanto as pessoas valorizam. E você, que eu conheci de muito tempo, como sua bandeira toda vida foi o esporte, desde a época de Vatapá, que eu me lembro muito bem. E aí, a bandeira do esporte não pode sair de Zé do Rádio, né? É, o Zé do Rádio, ele sempre costuma estar entre aqueles que gostam do esporte. Não é igual que eu sempre gostei de chamar as pessoas, as pessoas me chamaram de Ronaldinho. Você é conhecedor e sabedor que lá atrás, há 20 poucos anos atrás, foi para o Vatapá, lá no bairro do Projeto de Santa Fe, onde eu sempre morei e tenho ainda residência fixa naquele povoado, não, naquele bairro. E assim, são 89 anos, vários prefeitos passaram por Itiúba. Hoje a gestão é minha como prefeito, a vice-prefeita, a professora Cristina, que faz parte também da gestão, nos aleijamos juntos. E assim, outros virão, com certeza o esporte continuará em Itiúba. Porque o esporte, como eu já falei, é cultura, é lazer, é saúde e, acima de tudo, nós temos um povo brasileiro que, acima de tudo, gosta de esporte. Valeu, prefeito, muito obrigado, estamos juntos, boa sorte. Obrigado, Calírio, pela entrevista, obrigado a todos aqueles que estão aqui hoje neste ano. Um abraço. Então, vocês ouviram atentamente aqui o prefeito de Itiúba, Zé do Rádio.